Soca com força, as malangas Soca com força, as malangas Soca com força, as malangas Se ela cansa de sentar a noite inteira Essa mina descansa, capunga Se ela cansa de sentar a noite inteira Eita, caralho Joga de lado, joga de lado Fica de, fica de, fica de, fica de, fica de Fica de quatro, fica de, fica de, fica de quatro Então velho, vem capirão Eu sempre trabalho pra mim Foco no plano e no golpe Progress cast pro meu time Tipo artigo 5-7 Não vou falar do que eu não fiz Eu vivo a realidade Nós só não correm pelo jeans Ai, ai, mano Cê é louco? Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays Grau vídeos aí atualmente de Android pra vocês Tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho Ai, meu Deus Pra você que tá chegando aqui no canal agora, rapaziada Calde paraquedas e não é inscrito, mano Já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza? Rapaziada, mais conhecido como Inscreva-se, mano Já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal agora, beleza? Rapaziada, ativando o sininho O canal tá chegando a 300 mil inscritos logo Então só vamos, rapaziada Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo todos os dias, mano Então eu só agradecer a vocês, fechou? Então passa esse vídeo pro seu amigo, beleza, rapaziada? Pra ele tá se inscrevendo no canal agora, filho, tá ligado? Então, rapaziada Não se esqueça também, já tá deixando o like Porque esse vídeo pra você deixar seu like Já deixa seu like aí, nego Fechou, rapaziada? Porque o seu like, ele ajuda bastante, tá ligado, mano? Então já vai aí Like a tudo pra gente, fechou? Que vai tá fortalecendo demais, rapaziada, beleza? Então já deixa aquele like ao nervoso Mano, não se esqueça também Muita gente tá esquecendo De passar lá no meu Instagram Então já passa lá no Insta Segue, mano Vamos arrumar 50 mil logo o mais rápido possível, beleza? Já segue nós lá daquele jeito, fio Antes desse vídeo começar, rapaziada Olha meu cabelo, mano Tá muito feio, velho Tem que arrumar ele Pra arrumar ele, eu vou pegar aqui, mano Olha a escova que a gente tem que arrumar o cabelo Essa aqui não é uma escova, mano Vou arrumar meu cabelo aqui pra vocês verem, neguinho Não sei como é que vai ficar a chave, rapaziada Vem aqui do ladinho aqui, ó Só arrumando, mano Cê é louco Bora gravar aqui, rapaziada Vou pegar uma escova pra arrumar esse cabelo, mano Cê é louco Cê é maluco, ué? Ou você é idiota? Então, mano Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês Esse novo jogo, mano É, pra celular Android Um jogo epic de vida real, né, rapaziada Muito top, com carros abaixados Então, como eu falei, velho Se você tá chegando aqui no canal agora Deixa aquele likeão E se você gosta de jogos assim pra celular Android Deixa o likeão, beleza? Queria falar também que o download do jogo vai estar na descrição Pra vocês estarem baixando, fechou, rapaziada? Então já corra pra tá baixando o jogo logo, beleza, mano? E é isso, tá ligado? Rapaziada Então agora eu vou partir pra gameplay, fechou? Bora lá gravar essa gameplay sana desse jogo Que eu vou mostrar pra vocês como que o jogo tá insano, fio Então partiu, neguinho Bom, rapaziada Já aqui no jogo, mano Então só vamos pra gameplay insana, beleza? Rapaziada Se liga, mano Tem esse carrinho aqui, ó, mano Dá um like pra vocês aí, rapaziada Vermelho, topzera Tem essa Hilux, mano 4x4, muito top Tem esse goletinha rebaixado, né, mano? Esse golzinho Chave demais Então eu vou pegar esse golzinho aqui mesmo Deixa eu estar voltando aqui Tem a Hilux E aquele carro lá, mano Acho que eu vou pegar o golzinho mesmo Porque o golzinho é mais chave Bora apertar na chave aqui E vamos que vamos Aí, rapaziada, que tal? Bem-vindo ao Vida Baixa Brasil Envie dicas e bugs para o e-mail VidaBaixaBrasil.gmail.com Então se você tem algumas dicas Dicas não Críticas construtivas, né, rapaziada? Já manda lá no e-mail dos caras Pra tá melhorando o jogo, fechou? Então dá um like, rapa Tô aqui, mano, com o meu golzinho Vou tá andando com ele aqui pra vocês verem, ó Dá um like, mano Como que o jogo tá insano, rapaziada? No meu celular aqui Tá rodando de boa 60 frames por segundo No caso, 60 fps por segundo, rapaziada Se liga nessa favela, mano Os caras aqui na porta da favela Deixa eu trocando essa câmera Tem essa câmera de cima aqui, ó Que você pode movimentar ela, né, mano? Pro lado e pro outro Assim que é top, né, rapaziada? Mano, o jogo tá insano demais Beleza? Tá muito top Então não esqueça de estar Deixando o seu like nesse vídeo, beleza, rapaziada? Porque o seu like, ele fortalece demais E pra você que quer baixar o jogo Link na descrição agora Pra você baixar lá Esse jogo insano, neguinho Se liga, rapaziada, ó Logo GTI É gol GTI? Isso aqui? GTI? Será que isso aqui é gol, mano? Será? Eis a questão, né? Eu pergunto Será que isso aqui é gol mesmo, mano? Que eu já vejo Um carro já fala Isso aqui é gol Isso aqui é golfe Mas no final não é nada É outro nome, né, rapaziada? Vamos tá dando um rolezinho aqui, ó Vamos passar aqui no quebra-mola Naquele pique, ó Passamos daquele jeito, filho De goletinha Pega Ó, rapaziada As casas aí do jogo, mano Muito brasileiras, beleza? Muito top, mano Cê é louco, velho O jogo não deixou nada a desejar, né, rapaziada? Tá muito top Então, mano Como eu falei pra vocês, rapaziada Todos os vídeos agora, assim Desses jogos, assim Diferentes, mano Vai ser com Facecam Beleza, rapaziada? Pra vocês saberem quem eu sou, né, mano? Tá ligado? Porque muita gente não me conhece, né, mano? Muita gente aí Calma no canal de paraqueras Não conhece quem eu sou Às vezes tá Morando no mesmo estado que eu Tá no mesmo lugar que eu E não sabe, tá ligado, rapaziada? Quem sou eu Às vezes nem me reconhece, tá ligado? Então esse aqui sou eu, rapaziada Beleza? Se vocês me veem Em algum lugar aí Pode pedir pra tirar uma foto, beleza? E é isso, mano Ó, se liga aqui, rapaziada Golzinho Brabo demais Tá insano, né, mano? Ó Pega pra vocês verem, fio Como é que tá esse golzinho? Aqui dentro é o que, será, hein, mano? Ali dentro não sei o que vai ser ainda, mano Mas de boa Pega nessas casas, mano Olha essa Eita, mano Tô aqui embaixo do chão Mas de boa Rapaziada Olha essas árvores, mano Tá insano É demais, velho Acho que essas árvores ajudou um pouco também O jogo a rodar em celulares fracos, né, mano? Creio eu que vai rodar, rapaziada Vão tá aqui Daquele jeito, né, neguinho? Ó Se liga nessa combizinha parada aqui, cachorro Pega, rapa Rapaziada, o jogo tem um celular também Deixa eu tá clicando no celular ali, ó Se liga, mano É Ali tem o documento Os vídeos, né, rapaziada? Altas coisas, mano Tem como a gente tá mexendo aqui, ó Ligar pros outros E pro YouTube Facebook As redes sociais, né, mano? Vão tá vindo aqui em vídeos Aí em breve, tá vendo, rapaziada? Tem como te ligar pra alguém, ó Vou dar um link pra vocês Eu vou ligar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vou ligar pro 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ó, pra tá ligar Vamos ver se vai Não vai, neguinho Então vamos tá aqui, rapaziada Fechando o celular De boa, mano Então só vamos, rapa Ó, quero ir, mano Pra parte que tuna o carro, né, nego? Então, rapaziada Vamos partir agora daquele jeito, mano Pra gente tá tunando o nosso carro, mano Só vamos, rapaziada Vamos tá virando aqui, mano, ó Pega Cê é louco, mano Ó Se liga no golzinho, rapa Naquele pique, mano Muito chave Ó, vamos tá virando aqui Se liga, rapaziada, ó Chama que chama, fio Rapaziada, eu quero achar o lugar Pra gente tá tunando o nosso carro, né, mano Botando som nele, mano Altas coisas Ah, é, ali do outro lado Achei, ó Andei aqui, mas não vi Pelo amor, hein, rapaziada Eu sou muito burro, mano Meu Deus do céu É aqui, ó A loja pra deixar O nosso golzinho Daquele jeito Então vamos tá abrindo aqui, rapaziada O porta-malas dele, né, mano Pra gente tá botando um somzinho ali Se liga, mano Como tá vendo aqui na loja Pega, mano Rapaziada, a física do jogo tá muito top Vamos apertar em cima aqui, mano Então vamos botar primeiro Um somzinho, né, rapaziada Que vai chamar atenção Tem esse som aqui Tem esse aqui normal Tem o 3 Tem o 4, beleza E tem o 5, mano Fechou? Eu acho, rapaziada Que esse som aqui, mano Vai ficar top, mano Ou esse aqui, né, rapaziada Acho que esse aqui Vou ficar com esse aqui mesmo Então vamos pra tavinha aqui em pintura A gente vai apertar nosso carro, mano Tem como eu te botar qualquer cor, velho Vou botar acho que o amarelo, rapaziada Pega, mano Calma aí, calma aí, família Amarelo, amarelo, amarelo Opa Tô vindo errado, mano Será que é aqui? Amarelão Tá meio verde, mano Isso aqui, né, rapaziada Mais de boa, né, fi? Então bora tá aqui, rapaziada Ó Como a gente tá subindo nas cores, né, mano Se liga Verde Amarelo, mano Aqui, amarelão Aqui, ó Amarelão Pega, rapaziada Mano Golzinho amarelo Tá chave demais Agora bora vir aqui pra parte do rebaixamento do carro, né, mano Bora rebaixa ali todo Socar no chão, mano Traseira ali também, ó Bora baixar ela Apertar sair aqui Aí agora, mano Vamos botar aqui umas rodas nele Que não podia faltar Tem essa roda aqui, mano Tem essa, beleza Tem essa outra Tem essa daqui E tem essa Mas a mais que me chamou atenção Foi essa daqui mesmo, tá ligado Essa daqui, ó No caso Tô ter errado Essa daí, rapaziada Vou tá apertando sair aqui, beleza Vamos sair da loja Fechou? Vamos tá dando a rézinha com o nosso golzinho E estralar aquele som Pancada Pega, rapaziada Olha esse golzinho, mano Como que ficou Ficou chave do bagulho, né, nego Vai falar que o bagulho não ficou chave, rapa Pega, mano Que isso Olha esse golzinho, mano Pelo amor, rapaziada Tá muito top, mano Vai falar que esse jogo não tá top Então já corra agora Pra tá baixando, beleza, rapaziada Que o jogo tá muito insano, mano Pega Ó, mano Bora tá passando aqui No quebra-mola Naquele pique Na famosa lombada, né, mano De ladinho, ó Pega, rapaziada Mano, o golzinho tá muito top Comenta aí o que vocês acharam Do meu golzinho amarelo, né, mano Aqui vai ter, rapaziada Ó, o posto, mano Pra gente tá abastecendo O nosso carro Quem sabe aí, mano Nas próximas atualizações do jogo Possa vir, mano É, pedestres, né, rapaziada Porque é uma Crítica construtiva, mano Acho que faltou pedestres nesse jogo, né, mano E também Umas motos, né, rapaziada Porque nem só carro Agrada todo mundo Muita gente gosta mais de moto, né, mano Então vou botar umas motos nesse jogo aí Pra ficar insano, mano De resto, o jogaço tá top, mano Beleza? Ai, rapaziada, ó O jogo brasileiro aí tá muito top Pra celular Android, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beleza, rapaziada? Não esqueça de deixar o seu like Fechou? Então, rapaziada Eu tô indo nessa, mano Tá ligado? Espero mesmo que vocês tenham gostado do jogo, mano Comente a sua opinião Sua opinião vale bastante, rapaziada Beleza? Olha só, mano Se liga pra vocês verem, ó Paramos aqui o goletinho, ó Pega Tá insano demais, sigo Então é isso, rapaziada Eu tô indo nessa Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likeão insano, fechou? É nóis Valeu E tentei E tentei